Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, nesse vídeo vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E, bom, hoje lançou a atualização do patch 8.11 aí no jogo e chegou, né, algumas novidades no game e a nova pistola E agora eu quero falar sobre esse novo item Quando ele tinha sido vazado, né, encontrado nos arquivos do jogo, eu não achei o item tão interessante assim, né O dano dele é bom, mas contando tudo, né, o tempo de recarga, a munição que você utiliza Eu não tinha achado um item tão interessante Porém, quando ele foi lançado hoje, tem um efeito nessa pistola que me chamou muita atenção Que é o efeito de repulsão, como o próprio nome dela diz, se chama pistola repulsora E esse efeito acaba tornando ela muito mais útil Tipo assim, para quem não entendeu o que eu estou falando, né, quem não jogou com esse novo item ainda Quando você dá um tiro com essa pistola, você acaba indo para trás E se você não quer ter esse efeito, né, você pode atirar agachado que você não vai para trás Porém, esse é um efeito muito interessante que você pode usar de várias maneiras E não mirando no seu inimigo, mirando no chão Sim, manos, você pode usar essa técnica de repulsão para estar conseguindo no high ground muito mais rápido Você dá um tiro no chão, você acaba pulando e você constrói, né, rapidamente e ficando acima do seu inimigo Digamos que esse efeito é bem parecido com o efeito do quicante, né, que já foi removido no jogo há muito tempo E, manos, essa pistola você pode usar também para fazer algumas plays bem interessantes Você está lá no meio de uma guerra de construção, você dá um tiro meio que na diagonal para baixo Você acaba voando e dando um tiro de shot, um sniper, sei lá Acaba fazendo uma play bem legal com esse efeito também E, além disso, né, o efeito que eu achei mais interessante e mais útil É que você pode cair de uma altura muito alta e não tomar dano de queda Você pode dar um tiro com essa pistola quando você chegar próximo do chão Que o seu personagem meio que dá um pulinho no ar e você não toma dano de queda Claro, dependendo da distância em que você dá o tiro, você pode tomar, sim, um pouco de dano de queda Mas você não morre, tá ligado? Então você pode construir à vontade até o céu e não precisa do redeploy Para não estar tomando dano de queda utilizando apenas essa pistola Mas tome muito cuidado porque ela tem apenas uma bala no pente Ou seja, se você dá um tiro, você já tem que recarregar Então certifique-se, né, que você tem a bala aí no pente, né, para não estar morrendo aí, né, sem querer Então eu queria compartilhar aqui com vocês essas técnicas desse novo item que a galera acabou descobrindo E são técnicas bem legais e divertidas e com certeza deixam o item muito mais útil, né Porque se fosse apenas uma pistola que causa dano e recarrega um item normal Não é aquela parada inovadora Agora, com esse efeito de repulsão, deixa o item muito mais divertido E ainda falando dessa pistola, manos Hoje, a Epic Games colocou no Twitter oficial no Fortnite Um vídeo mostrando como funciona essa nova pistola Eles geralmente fazem isso, né, com itens lançados no game Mas o que chamou atenção não foi o membro da Epic jogando com essa nova pistola E sim no final do vídeo Ele tenta acertar o inimigo com o rifle de infantaria E ele não acerta um tiro sequer Ele dá vários tiros e não acerta nenhum, tá ligado? E a galera caiu na risada com isso Porque todo mundo sabe que o rifle de infantaria não é preciso Na verdade, é muito difícil de acertar um tiro com essa arma E até o próprio membro da Epic Games mostrou isso pra nós nesse videozinho aí Apesar dessa cena ser bem engraçada É um pouco triste também, tá ligado? Porque pelo menos comigo acontece direto de eu entrar na partida E no começo dela abrir um baú E vem o maldito rifle de infantaria E eu não acerta um tiro com essa arma Porque a precisão dela é muito ruim E todo mundo sabe disso Então tomara que em breve eles melhoram a precisão desse item Porque todo mundo sofre com isso Até o próprio membro da Epic Games mostrou isso aí pra nós E rapaziada, uma novidade agora de hoje do patch 8.11 Um item apenas foi encontrado nos arquivos do jogo Como eu falei ontem, a atualização de hoje não ia ser gigante Apenas uma atualização pequena de conteúdo Apenas veio a nova pistola Mas foi encontrado um novo envelopamento Esse envelopamento aí, mano Se chama RIVIT É um item em comum da cor verde Só que é bem provável que esse envelopamento Não vai ser lançado na loja de itens do jogo E sim, ele será um item grátis Pra quem já possui a skin da trajetória Essa skin aí, mano O leaker do Lucas Setyoshi comentou Que esse envelopamento ainda foi encontrado Junto com a skin Waypoint Que em português é a skin da trajetória Então é bem provável Que se você já possui a skin da trajetória Muito em breve Você vai receber esse item de graça Na sua conta E é uma notícia muito boa Porque pode ser apenas o início de itens Que eles vão dar de graça Pra quem possui certa skin na conta Por exemplo Eu tenho a skin do Biscoitão Quem sabe daqui duas semanas Eles lancem um novo envelopamento de graça Pra quem possui a skin na conta Como eu disse, apenas um exemplo E vale lembrar Que a skin da trajetória Recentemente teve um novo estilo adicionado Sim, o capacete E agora foi encontrado nos arquivos Esse envelopamento de graça Que faz parte desse conjunto Mas como eu disse, mano Foi apenas encontrado nos arquivos do jogo Nada está confirmado Pode ser que esse envelopamento Seja sim lançado na loja Mas tudo indica Que será dado de graça Pra quem possui essa skin rara na conta Portanto, se você tem essa skin Ou se você conhece alguém que tem Fique ligado aqui no canal Porque se tiver outra novidade Sobre esse assunto Eu vou trazer aqui para vocês Igualizar outra parada Que tem a ver com itens e tudo mais Eu não sei se foi na atualização de hoje Ou na da semana passada Mas enfim Eles se removeram dos arquivos do jogo A picareta e o Nihorn Pelo menos nenhum leaker Encontrou mais os arquivos dessa picareta Essa picareta, mano Foi encontrada no final da sexta temporada ainda E tudo indicava que ela fazia parte do conjunto da skin do Rhino Essa skin aí Que foi vazada no início desse ano E essa skin apareceu também numa imagem Que a própria Epic Games divulgou lá no Twitter No final da temporada passada Dá pra ver aí, né? Que de costas tem exatamente essa skin do Rhino Por isso todo mundo pensou que estava muito perto de ser lançado na loja A skin do Rhino junto com a picareta e o Nihorn Mas pelo visto eles removeram esses itens dos arquivos do jogo Então pode ser que eles nunca mais sejam lançados no game Mas vale lembrar que a mesma coisa aconteceu com a skin da OneSci A skin do Pijaminha, né? Ela tinha sido encontrada nos arquivos lá na temporada 5 E na temporada 6 eles removeram dos arquivos essa skin E o que aconteceu na temporada 7 Ela apareceu no passe de batalha Ou seja, pode ser que a skin do Rhino e a picareta e o Nihorn Ainda sejam lançadas no game Mas nenhum leaker acabou encontrando mais esses itens dentro dos arquivos Porém, como eu disse Pode ser que a Epic Games escondeu melhor as pastas dos itens Para que não ocorra nenhum tipo de vazamento Se tiver outra novidade sobre isso Obviamente eu trago aqui para vocês E por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É sobre o modo criativo Ontem a Epic Games publicou esse artigo lá no site oficial deles Modo criativo, conteúdo em destaque Criadores do Fortnite A comunidade do modo criativo cresceu tremendamente nos últimos meses E com isso, a quantidade de conteúdo incrível no sistema Estamos animados para apresentar um novo modo oficial De enviar seu conteúdo para ser revisado diretamente pela Epic Essa é sua chance de ficar em destaque no jogo E eles colocaram as regras para ilhas em destaque e para o bairro Olhem só as regras das ilhas em destaque O que estamos procurando ao revisar envios de ilhas em destaque? Sua ilha é um jogo Procuramos uma mistura de tipos de jogo Você pode criar uma experiência multijogador De cooperação Jogador vs jogador Solo, quebra-cabeça Parkour ou algo completamente novo E nove Regras de jogo claras Fácil de entender O mapa é esteticamente agradável Ela é única e criada apenas por você Não tem conteúdo inapropriado E não inclui qualquer tipo de imagem Arte, escultura, estrutura, logo, palavra, frase Letra de música Ou música sob copyright ou marca registrada Bem como qualquer conteúdo que não tenha sido criado unicamente por você Então se você seguir essas regras For bem criativo e principalmente se empenhar bastante Tenho certeza que você terá nessa ilha destacada lá no game E também agora as regras para os bairros O que estamos procurando ao revisar envios de bairros? Tema e estilos únicos Design único e original Elementos de ambiente e infraestrutura bem pensados Para áreas internas e externas Rotas dinâmicas e interessantes entre as áreas Pontos de referência relevantes Para que os jogadores possam se orientar E usar como ponto de encontro E também eles colocaram que eles estão evitando Ao revisar envios de bairros Isso aqui é muito importante Olhem só Interiores grandes e vazios Designs pouco originais E reconstruções dos locais antigos do Battle Royale Eu tenho certeza que muita gente já fez locais antigos Para concorrer lá no bairro E pelo que parece A Epic Games não gosta muito disso Eu já vi muita gente fazer aquelas antigas fábricas Que ficavam perto de Via do Varejo Muita gente gostava daquele local E tentou reconstruir lá no bairro Mas pelo visto isso não vai funcionar Para ser colocado no mapa atualmente no jogo Por isso se você quer ter a sua ideia adicionada no mapa Faça uma parada do zero Com toda a sua criatividade Recursos disponibilizados em excesso Por exemplo Não coloque uma quantidade grande de madeira, pedra ou metal Concentrada em um mesmo local Áreas em que os jogadores têm dificuldade no combate Por exemplo Espaços apertados com mobilidade reduzida Ou áreas que não levam em conta a linha de visão Rotas e navegação mal estruturadas E qualquer tipo de imagem, arte, escultura, estrutura, logo, palavra, frase, letra de música Ou música sob copyright ou marca registrada Bem como qualquer conteúdo que não tenha sido criado Unicamente por você E por fim eles colocaram que eles estão olhando Sobre o tema do bairro, o saque, o layout, a otimização, a acessibilidade E também os termos legais Para você estar participando Para ter seu local adicionado no game Eu sei que muita gente que me assiste Tenta concorrer no bairro e tudo mais Então, mandos, eu vou deixar na descrição do vídeo O link desse artigo que fala tudo o que eles têm em mente Aí sobre o bairro e também as ilhas do modo criativo em destaque, beleza? Então confere lá caso você esteja pensando em participar Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje Se você gostou da nova pistola, né? Se você está praticando já as técnicas com esse novo item que são bem divertidas E se você gostou do vídeo, é claro, deixa o like Porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles ficarem sabendo dessas novidades E também para aquele seu amigo que tem a skin da trajetória Para ele ficar sabendo que em breve é bem possível Que ele receba um envelopamento de graça aí na conta Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!